Música Eu sou muito bom nesse jogo, Lelê! Vamos, vamos, vamos! Pronto! Ai, ganhei mais uma! Mas aqui, Lelê, o que você acha da gente apostar dessa vez? Se eu ganhar, você tem que me obedecer, fazer tudo o que eu quero durante 24 horas! E se você ganhar, eu faço tudo o que você quer! O que você acha? Hum, eu acho isso uma péssima ideia, irmão! Por que você nunca cumpre o que promete, irmão? Hum, é claro que eu cumpro, Lelê! É claro que eu cumpro! Quando é que eu não cumpri algo que eu prometi, Lelê? Ontem, Pedrinho! Você não cumpriu o que você disse! E se você falou que quem perdesse no joguinho do Roblox ia fazer brigadeiro e você perdeu! E não fez o brigadeiro! Ah, tá, tá, tá! Mas só foi ontem! Só foi ontem que eu prometi e não cumpri! E tem ontem também, Pedrinho, que você perdeu no pique-pega! Você falou que ia lavar o banheiro e não lavou! Você quer dizer antes de ontem, né? É, antes de ontem! Hum, tá bom! Mas só foi esses dias! Para de ficar me lembrando dessas coisas, Lelê! Você quer apostar comigo aqui no joguinho do Mario ou não? Ai, eu acho que não! Porque você não vai cumprir! Você sempre perde! E se por acaso eu te emprestar o meu... Tablete! Olha, você sempre quis mexer no meu tablet! Eu nunca deixo! Mas dessa vez, se você ganhar... Você pode ficar jogando aqui no meu tablet! Hum, não! Eu não quero, irmão! Eu não quero! Você não cumpre nada das suas palavras! Ai, que chato! Tá bom, tá bom! Eu aumento para uma semana! Você pode ficar com o meu tablet uma semana, Lelê! Ai, uma semana! Uma semana é muito pouco, Pedrinho! Uma semana é muito pouco! Eu não quero! Eu não quero! Ai, tá bom! Então tá! A minha última proposta! Você pode ficar com o meu tablet durante... Um mês! Você falou um mês? É, um mês! Um mês! É pegar ou largar? Fechado! Por um mês! Eu quero, irmão! Eu quero! Vamos lá jogar agora! Ai! Tá, tá! Tá bom, tá bom! Eu nem sei se eu fiz um bom negócio! Na verdade, eu acho que eu fiz! Porque é impossível eu perder! E se eu ganhar, você vai ter que fazer tudo pra mim! Durante 24 horas! Vamos nessa! É impossível eu perder nesse jogo, galera! Você sabe que você vai perder, né, Pedrinho? Vamos nessa! Vai, pula! Vai, vai, vai! Pula! Pula! Pra direita! Pra esquerda! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! Toma essa! Não vale, Lelê! Não vale! Você tá trapaceando! Eu falei que você era ruim! Toma essa, Pedrinho! Desse jeito eu vou perder! Desse jeito eu vou perder! Alguns minutos depois! Que raiva! Eu perdi! Não, Lelê! Você trapaceou! Eu falei com você que você era ruim, irmão! Não, não, não valeu! Não valeu! Agora passa o tablet pra cá! Ai, nada disso! Nada disso! Eu não vou passar nada! Eu não vou passar! Mas sim, Pedrinho! O tablet agora é meu! Durante um mês! Passa isso pra cá! Não, 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 não! Ai, mãe, mãe! Olha o Pedrinho! Ai, mãe, olha, olha a Lelê! Ela tá querendo roubar meu tablet! O que foi, crianças? O que está acontecendo, hein? Ô, mãe, o Pedrinho! Ele apostou comigo que se ele perdesse, ele ia me dar o tablet durante um mês! E agora ele não quer me dar, mãe! Mentira, mãe, mentira! É tudo mentira! Hum, eu poderia perguntar quem está certo! Mas como não é a primeira vez que isso acontece... Pedrinho, se você apostou, você tem que cumprir, Pedrinho! Ai, nada disso, nada disso! Lelê, você não vai pegar o meu tablet! Tchau, tchau, tchau! Eu não quero brincar mais com você! Ô, volta aqui! Que foi, mãe? Que foi? Que foi? Pedrinho, dá logo o tablet pra sua irmã! É isso mesmo! Vai passando o tablet pra cá! Ai, tá bom, tá bom! Ai, que raiva, que raiva! Por isso que eu não gosto de brincar com você, Lelê! É isso aí, crianças! Pedrinho, você aprendeu, né? Tem que cumprir o que você prometeu! Agora, eu posso fazer alguma coisa por vocês? Hum, eu acho que pode, mamãe! Eu quero um sanduíche bem gostoso, sem casca, tá bom? Tá bom, filha! E você, Pedrinho? Você quer alguma coisa, filho? Ah, mãe, não quero nada! Eu tô triste, eu tô nervoso! Ah, sei lá o que que eu tô! Ai, deixa eu ir embora daqui! Mamãe, mamãe, mamãe! Pensando melhor... Já que o Pedrinho perdeu a aposta, e agora ele tem que falar sim pra mim, pra tudo, por 24 horas! O Pedrinho que vai fazer o meu sanduíche! Ah, então tá bom! Assim fica moleza pra mim! Deixa eu terminar de arrumar a casa, filha! Ai, onde já serviu? Meu tablet, meu tablet vai ficar moleque! Pedrinho! Ai, para, para, para! Você já tá mentindo! Ai, calma aí! Deixa eu ir lá pro meu quarto! Vem aqui, Pedrinho, eu preciso falar com você! Deixa eu colocar o tablet aqui! Pedrinho! O que que foi? O que que foi dessa vez? E eu quero um sanduíche sem casca! O quê? Como assim, sanduíche sem casca? Eu não vou fazer sanduíche pra você nada, Lelê! Para! Você vai fazer sim! Você quer que eu conto pra mamãe? Que você tá descumprindo a sua promessa! Ai, não, não! Não conta nada pra mamãe! Não conta! Ai, que raiva, que raiva! Tá bom, vou lá fazer seu sanduíche! Olha, eu quero com bastante maionese, um pouquinho de cebola, um pouquinho de tomate, um pouquinho de picles e um pouquinho de... Ai, não sei! Faz aí do jeito que eu gosto, mas tem que ser sem casca, tá bom? Mas isso vai dar um maior trabalho, irmã! Poxa! Ai, eu não sabia que você iria se aproveitar desse jeito! Ai, deixa eu fazer logo esse lanche, peraí! E eu vou lá pra piscina, preciso relaxar um pouco! Ai, aonde já se viu, galera? Ela tá se aproveitando da situação! Pedi um sanduíche daqueles que é muito difícil de fazer! Deixa eu adiantar aqui, peraí! Ai, ai, como é bom! Como é bom ter um irmão empregado! Ai, eu nasci pra ter essa vida! Ai, já tô quase terminando! Nossa, tá dando maior trabalho, pessoal! Vocês podiam deixar um hambúrguer aqui de emoji nos comentários! Pra me ajudar rapidinho, por favor, deixe um emoji de hambúrguer aqui! Pronto! Eu acho que já tá pronto, só pegar o pão aqui agora... E montar, beleza! Deixa eu montar ele aqui... Pronto! Pronto! Já fiz o sanduíchezinho pra minha irmãzinha chata! Ai, peraí, peraí! Pronto, irmã! O seu sanduíche tá pronto! Tá pronto! Hum, olha só! Quem chegou? Meu sanduíche sem casca! Passa isso daqui pra cá! Ai, tá muito seco isso daqui! Ô, irmão! Vá lá e pega um suco de limão pra mim, por favor! Ai, eu vou acabar me engasgando! Ai, como assim um suco de limão? Ai, que raiva! Poxa, você tá me dando muito trabalho! Ai, deixa eu pegar aqui logo esse suco de limão! Peraí, peraí... Ai, pronto! Toma aqui seu suco, irmã! Toma, toma, toma! Deixa eu ver! Agora vê se não fica me enchendo mais! Passa o meu suquinho pra cá! Muito obrigada, irmão! Muito obrigada! Ai, esse dia tá perfeito! Tá bom, agora eu vou dormir um pouco! Dormir? Nada disso! Vem aqui, volta aqui! Você, você vai um... Deixa eu pensar... Já sei! Você vai ter que ir lá na sorveteria e trazer um sorvete de chocolate pra mim! Não pode ser outro sabor! Lá na sorveteria? Mas é muito longe! Eu vou ter que ir a pé andando até lá! Não, claro que não! Você vai ter que ir de barco, irmão! Porque o sorvete que eu quero é lá do seu Zê, da ilha! Da ilha dos tubarões! Como assim? Você sabe que tá em temporada de tubarão! E na ilha dos tubarões eu vou correr muito risco, irmã! Eu tenho medo! Mas não pode falar não! Senão eu vou falar pra mamãe! Ai, galera! Ai, tá bom, tá bom! Eu vou! Galera! Eu tenho... Eu tenho mais medo de ficar de castigo do que daqueles tubarões! Apesar que eu tenho muito medo de tubarões! Mas vamos nessa! Eu vou chamar o like pra ir comigo porque eu consigo chegar rapidinho! Então no 3, todo mundo chamando o like aqui nos comentários! 1, 2, 3! Vem, likeinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Galera! Galera! É isso aí! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Oi! Eu cheguei aqui! E eu acabei de ver aqueles tubarões ali! Olha! Tá cheio de tubarões! Eu preciso comprar um sorvete logo! Olha! Oi! Deixa eu passar aqui pra eles não me virem! Oi! Nossa! Ai! Olha o que eu fiz com a lancha! Como eu vou voltar, galera? Mas eu preciso... Eu preciso levar um sorvete pra minha irmã! Oi! Seu Zé! Seu Zé! Aqui! Eu preciso de um sorvete! Oi, garoto! Tudo bem? Quanto tempo, hein? Ai! Deixa eu tirar esse chapéu aqui! Quanto tempo! Eu não posso conversar agora, seu Zé! Eu preciso levar um sorvete pra minha irmã! Ela quer um sorvete de chocolate! Ai! É pra já, meu garoto! Deixa eu pegar aqui pra você! Toma aqui, meu garoto! É só dois reais! Seu Zé! Depois eu te faço um pix! Agora me dá aí o sorvete! Obrigado, seu Zé! Obrigado! Depois eu faço o pix pro senhor! Ai! Tá bom, garoto! Manda um abraço pra sua mãe! Tá bom! Tá bom! E agora como é que eu faço aqui, galera? Olha! Tá cheio de tubarões! O que que eu faço? Será que tá funcionando ainda? Pera aí! Deixa eu tentar sentar aqui! Ai! Boa! Consegui! Tubarõezinhos! Não me sigam! Por favor! Ai! Vamos nessa! A gente precisa chegar lá logo! Ai! Vamos! 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 Galera! Já deixa o coraçãozinho vermelho aqui nos comentários! Só assim eu vou conseguir chegar o mais rápido possível! Eu tô chegando, irmã! Ô! Pera aí! Ai! Nossa! Tá muito rápido! Pera aí! Pera aí que eu vou fazer a volta! Isso! 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 Agora eu preciso entrar aqui na garagem! Boa! 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 Beleza! Beleza! Estacionei direitinho, galera! Agora vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Tá bom! Tô chegando! Tô chegando! Nosso sorvete tá derretendo tudo! Ai! Pera! Irmã! Já tô chegando! Irmã! Eu tô chegando! Ai! Deixa eu entrar aqui! Pronto! Pronto! Cheguei com o seu sorvete! Olha! Aqui chegou com o meu sorvetinho todo derretido! Deixa eu ver se tá gostoso! Me dá aqui, irmão! Tá muito gostoso! Apesar que tá um pouco derretido, mas tá gostoso! Tá gostoso! Ai! Que bom que tá bom! Agora eu vou descansar, Lili! Não me enche mais! Não, 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 não! Vai descansar nada! Volta aqui! Ai! O que que foi dessa vez, Lili? Irmão! Eu sei que amanhã você tem uma prova muito importante! Portanto, eu quero que você estude! Estude muito! Você tá achando que é a minha mãe pra ficar me mandando estudar? Você tá esquecendo que você tem que dizer sim pra tudo! Pedrinho, vai estudar agora! Que raio? Tá bom, tá bom! Vamos ver, vamos ver se eu vou estudar mesmo! Vamos ver! Deixa eu ir pro meu quarto! O Jorginho, ele me manda sempre todas as respostas! Vamos ver se dessa vez ele vai me mandar! Ai, Jorginho, espero que você me atenda! Ai, deixa eu pegar o celular aqui! Deixa eu discar o número! Hum, tá chamando, tá chamando! Alô, Jorginho! Fala, Pedrinho, beleza? Ai, Jorginho, nada beleza! Aqui, você vai me salvar dessa vez? Vai me mandar as respostas da prova? É claro, é claro, Pedrinho, é claro! Eu vou te enviar agora! Já chegou aí pra você? Ai, deixa eu ver! Acabou de chegar, Jorginho! Desse jeito eu vou tirar um 10! Eu não acredito que o Pedrinho tá fazendo isso! Ai, eu vou falar com ele agora! Irmão, irmão! Eu ouvi tudo! Eu não acredito que você vai trapacear na prova! Ei, você não viu nada! Você não viu nada! Ouvi sim, ouvi sim! Eu não vou trapacear! Eu vou falar pra mamãe! Não, 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 não fala, Lili! Não fala! Eu prometo que eu vou estudar! Eu prometo! Ai, que chato! Você fica me vigiando! Ai, Pedrinho, você é inteligente! Você não precisa disso! Eu acho melhor você estudar! Senão você vai acabar se dando mal, irmão! Ai, tá bom, tá bom! Hoje você pode exigir que eu estude! Mas amanhã acaba a nossa aposta! Eu não tenho o que te dizer mais sim a partir de amanhã! Então amanhã eu pego as respostas com o Jorginho! Agora dá! Deixa eu estudar! Deixa eu estudar! Você não quer que eu estude? Então eu vou estudar! Deixa eu estudar aqui! Então tá bom! Depois não fala que eu não te avisei! Ai, galera! Vai dar tudo certo! Amanhã eu pego as respostas com o Jorginho! No outro dia! Ai, tô chegando aqui na escola! E aí, Jorginho! Beleza pura! Oi, oi, Pedrinho! E aí, você tá com... As respostas da prova? Oi, eu tô! Eu tô! Conforme o prometido! Mas e aí, você trouxe o meu dinheiro? Você tá falando desse dinheiro aqui? Jorginho! Uou, 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 uou! Não joga o meu dinheiro fora! Ai, calma! De onde veio esse? Tem muito mais! Toma aqui o seu dinheiro! E me passa as respostas da prova! Negócio fechado! Valeu, Jorginho! Aqui, você tem certeza que essas respostas estão certas, né? É claro que eu tenho! Agora deixa eu ir embora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, Jorginho! Hum, deixa eu ler! Essa prova vai ser moleza! Ainda mais que eu nem estudei! Vamos fazer a prova! Nossa! Vocês viram o que eu vi? Ai, o Pedrinho vai trapacear! Mas eu não posso deixar isso acontecer! Senão ele vai acabar se dando mal! Pedrinho, oh, Pedrinho, irmão! Eu vi o que você fez, irmão! Por favor, não faça isso! Você vai acabar se dando mal! Ai, Lelê! Você de novo! Você sabe que hoje eu não preciso mais dizer sim pra você! Então não adianta! Eu vou fazer essa prova e pronto! E vou tirar um 10! Ai, Pedrinho! Ai, ai, ai! Ele vai acabar se dando mal, galera! Vocês acham que o que o Pedrinho está fazendo está certo? Se vocês acham que sim, deixe um coraçãozinho branco! Mas se vocês acham que não, deixe um coraçãozinho vermelho! Eu acho que não! Então meu coraçãozinho é vermelho! Ai, vamos nessa! Vamos nessa! Deixa eu esconder essa folha aqui! Peraí, peraí! Pronto! Oi, professora! Tudo bem? Pedrinho, só falta você! Olha, toma a prova! Ai, tá bom! Tá bom, professora! Então é isso, crianças! Boa prova! E qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Tá bom, professora! Tá bom! Essa prova vai ser mais fácil do que eu imaginava! Algumas horas depois! Então, crianças! Como eu já corrigi as provas, vamos ver quem foi aprovado e quem foi reprovado! Fernando! 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 Hum... Aprovado! Pode sair! Ah! Valeu, professora! Hahaha! Passei de ano! E o próximo é... Alfredo! Aprovado! Pode sair! Boas férias! Professora? Muito... Estou muito feliz! Muito obrigado! Muito obrigado mesmo! Hahaha! De nada! Agora vamos ver o Pedrinho! Hum... Fala logo, professora! É claro que eu estou aprovado! Pedrinho! Algo aconteceu aqui! Você foi reprovado, Pedrinho! Pedrinho, está tudo errado! Suas questões, olha! Está tudo errado! Você errou tudo, Pedrinho! Não é possível! Não é possível, professora! Eu... Eu peguei todas as... Quer dizer, quer dizer... É o que que você falou? Não, não... Nada não, professora! Nada não! Está certo mesmo? Eu fui reprovado? É isso mesmo? Infelizmente, Pedrinho! Você vai precisar repetir o ano, o ano que vem! Poxa, professora! Poxa! Sério mesmo isso? A minha mãe vai me bater! Hahaha! Ai, Pedrinho! Eu não posso fazer muita coisa! O que eu fiz o ano todo pra ajudar vocês? Ai, Pedrinho! Infelizmente! Até ano que vem, garoto! Tá bom! Tá bom, professora! Hahaha! Galera! Eu acho que eu me dei mal! Era pra eu ter escutado a minha irmã! Pois eu não escutei! Agora eu reprovei de ano! Eu preciso mudar! Eu vou mudar! E você é um garoto bom! Se vocês gostaram desse vídeo... Não faça o que eu fiz! Sempre procure o caminho certo! Até o próximo vídeo! Deixa o like aqui! E um beijo pra vocês! Tchau! Na historinha de hoje... O meu irmão bebê me salvou dos mandrakes! No Brookhaven! 498 vezes 853! Ai, vezes X! Dividido por Y! É igual a fórmula de Bhaskara! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho! O Pedrinho Nerd! É, eu sei! Eu tô um pouco diferente hoje! É porque... Eu venho estudado muito! Eu preciso estudar! Eu quero ser um grande programador! E... Eu... Eu adquiri algumas espinhas mesmo! Algumas acnes aqui no rosto! Mas a minha mãe já tá passando pomadinha! Ai... Agora que eu já fiz um cocô... Eu vou ter que me arrumar pra ir pra escola! Ai, deixa eu me arrumar pra ir pra escola! Vamos nessa! Vamos nessa! Ai, deixa eu pegar minhas coisas aqui! Ai, minhas costas! Minhas costas! Eu não tô aguentando mais! Pedrinho! Pedrinho! Filho! Vem ajudar a mamãe aqui no quarto a montar o bercinho do seu irmão! Mamãe? Mamãe tá me chamando! Oi, mãe! Eu tô me arrumando pra ir pra escola! Onde a senhora tá? Aqui, filho! Olha! Não tô conseguindo montar isso! Parece que... Que tá dando errado! Eu não sei! O que você acha? Você acha que ficou bom? Mãe, pelos meus cálculos... A medida... 1,26,8... É... 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 Da largura... É... É... Mais ou menos uns 82,7 centímetros de altura... Uhum! E... Hum... Deixa eu pensar... Hum... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Eu acho que o comprimento vai ser de 1,17,9... Mãe! Eu acho que com essas medidas... A gente consegue montar certinho esse berço! Hum... Nossa! Você... Você é sempre muito calculista, né, filho? Mas eu acho que vai ajudar... Acho que esse comprimento vai dar certinho aqui... E o berço vai ficar perfeito... Vem cá! Me ajuda aqui, Pedrinho! Peraí, mãe! Mãe! Eu acho que eu não posso te ajudar agora... Porque eu preciso estudar... Eu preciso ir pra escola... Você sabe! Hã? A escola? Nossa! Já tem o horário da escola! Ai, filho! Vamos lá que eu vou fazer o seu lanchinho! Ai, me desculpa, filho! Eu esqueci! Eu esqueci! Não! E tá tranquilo! Tá tranquilo! Eu ainda tenho mais ou menos... É... É... 15 minutos... 17 segundos... E... 46 milésimos pra chegar na escola! Então tá! Olha! Toma aqui o seu suquinho... Leva pra escola na lancheira... E lá você compra alguma coisa... Porque a mamãe esqueceu de comprar o pão... O pão que você adora, filho! É aquele sem glúten! É, mãe! Você sabe que eu preciso de um pão sem glúten... Pra não me dar mais espinhas na cara! Tá vendo, pessoal? Eu já tô cheio de espinha! E eu preciso daquele sabonete antisséptico... E... Com... Alcaxofra! Você sabe que eu preciso disso, mãe! Ai, eu sei, Pedrinho! Mas você é lindo do jeito que você é, filho! Ele não precisa ficar se preocupando com o espinha agora, tá bom? Olha, pega o seu suquinho... Vai pegar a sua mochila... Que a aula já vai começar, tá bom? Tá bom, tá bom! Pronto, peguei! Mãe, deixa eu falar um pouco com o meu irmãozinho aqui, rapidinho? É claro que sim, Pedrinho! Oi, meu irmãozinho! Tudo bem? Você tá aí dentro da barriga da mamãe! Em breve a gente vai se conhecer! Ai, agora eu preciso ir pra escola! Eu preciso estudar! Só que eu tenho muito medo daqueles mandrakes da escola, irmãozinho! Eles me maltratam muito! Eles me prendem dentro do armário, me jogam dentro do vaso! Ai, eu... Eu não tenho nenhum amigo! Eu gostaria muito que você nascesse logo pra gente brincar, pra gente se divertir... E pra eu te ensinar algumas coisas! Algumas contas de matemática! Ai, agora eu preciso ir pra aula, tá, irmãozinho? Em breve a gente... A gente vai se encontrar! Deixa eu ir lá que eu tenho que encarar esses mandrakes! Mãe, eu tô... Vou pegar minha mochila e vou indo, tá? Tá bom, filho! Tá bom! Deixa eu pegar minha mochila aqui, peraí... Pronto! Pronto! Eu tô atrasado! Eu tô atrasado! Ai, Pedrinho, você tá sempre atrasado! Sempre! Tchau, mãe! Tchau! Até daqui a pouco! Tchau, filho! Boa aula! Muito obrigado! Ai, vamos nessa! Galera, eu vou chamar o laiquinho pra me levar lá rapidinho na escola, tá bom? Se não, eu vou me atrasar e o professor Robson, ele vai tirar ponto da minha prova! Então, no 3, todo mundo chamando o laiquinho aqui comigo, tá? 1, 2, 3, nos comentários, escreve assim, ó... Vem, laiquinho! E aí, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! E é isso aí, galerinha! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Ai, eu preciso entrar na aula! Eu acho que o professor já tá fazendo a chamada, já! Lê Lê? Presente, professor! Presente! Jorginho Mandraque? Sim, professor! Presente! Pedrinho? Professor, eu tô aqui! Eu cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei um pouco em cima da hora, mas eu já cheguei! Então você chegou, né, Nico? Ah, Jorginho Mandraque! Hoje eu só queria estudar! Você poderia me deixar em paz, por favor? Ai, ai! Você sabe que a minha diversão é fazer acrobacias com você! Te jogar dentro do armário! Botar você lá dentro do vaso! Não, por favor! Por favor! O Jorginho Mandraque não faz isso! Deixa eu estudar! Professor, olha o Jorginho Mandraque aqui! Professor, você não tá vendo isso, não? Não, o Jorginho tá falando um monte de besteira aqui pro Pedrinho! Meninos, já pra carteira de vocês! Eu vou aplicar uma prova agora! Tá bom, tá bom, professor! Tá bom! Ai, Jorginho! Por favor, hein! Por favor! Ô Pedrinho, você estudou pra essa prova aí? Nossa, eu não sei de nada! Eu não sei o que vai cair! Lelê, Lelê, você sabe que eu estudo todos os dias! E eu vivo... Eu sempre estou preparado pra provas surpresas! Se você precisar de alguma ajuda, é só me falar, me perguntar, tá bom? É, eu acho que o professor, ele não vai ligar de eu tirar dúvidas! É só eu não passar cola! Agora vamos fazer a prova! Tá bom, tá bom, tá bom! Obrigada, Pedrinho! De nada, Lelê! Pronto, crianças! Lelê, aqui tá sua prova! Pedrinho, aqui tá sua prova! E Jorginho, ô Mandrake, aqui tá sua prova! Agora vocês têm 30 minutos pra terminar essa prova, beleza, galera? E eu não quero ninguém colando, viu? Eu tô aqui vigiando! Tá bom, professor, tá bom! Tá bom, professor! Oi! Pedrinho, você sabe quanto que é a raiz quadrada de 4? Eu não sei, Pedrinho! Lelê, eu não posso passar cola! Mas é só você fazer a conta na cabeça! Lembra que o número 2 é múltiplo de 4! Então, por gentileza, né? Ai, tá bom, Pedrinho, tá bom! Eu vou fazer meus cálculos aqui! Muito obrigada, Pedrinho! Tá bom, tá bom! Deixa eu fazer minha prova aqui! 30 minutos depois! Hum, só falta essa! Só falta essa! Crianças! Já deu o tempo de vocês, hein? Eu vou passar recolhendo as provas, ok? Oi, professor! Espera só mais um pouquinho! Lelê, já deu o tempo já, né, Lelê? Já deu o tempo de vocês, né? Agora eu preciso recolher! Peraí, deixa eu pegar a prova, a sua prova, Lelê! Oi, professor! Peraí, eu só vou terminar essa! Pedrinho, você também! E aí, Pivete, você já terminou a minha prova? Ai, já, já terminei, já terminei! Ô, o Jorginho Mandrake, tá aqui, pega a sua prova! Peguei! Isso aí, garoto! E eu espero que eu tire nota boa nessa prova! Porque senão, você vai se ver comigo! Se tiver alguma questão errada aqui, você já sabe, né? Ai, por favor, por favor, não faça nada comigo! Não faça nada comigo! Deixa eu ver quantas provas tem aqui... Peraí... Eu acho que tá faltando uma prova! Jorginho! A sua prova tá faltando ainda, você não entregou! Ah, desculpa, professor, desculpa! Tá aqui, tá aqui! Ah, muito bem, muito bem, Jorginho! Senta lá agora, que eu vou corrigir certinho aqui! Ah, e ainda bem que vocês não atrasaram hoje, galera! Eu tenho compromisso, eu não posso demorar muito aqui hoje! Ai, Lili, você acha que você tirou quanto na prova? Ai, Pedrinho, eu não sei! Aquela questão de matemática tava muito difícil! Eu achei que eu devo ter tirado um sete, sei lá! Ah, e eu acho, Lili, que você deve ter tirado oito e meio! Pelos meus cálculos, uma questão valia mais ou menos um e meio! Então, se você errou uma questão, você tirou oito e meio! Eu acho que eu tirei dez! É porque eu sou muito estudioso mesmo, né? Nossa, esse doido está muito gostoso! Muito gostoso! Essa pizza também tá muito boa, Pedrinho! Lili, o que você acha de... De a gente marcar uma hora de estudos durante a tarde? Pra eu te ajudar nessa questão que você errou! Ai, Pedrinho, eu acho uma boa ideia! Mas eu tenho um pouco de preguiça de estudar! Eu prefiro ficar jogando Roblox no computador! Mas, Lili, a gente precisa passar de ano, né? Então você precisa estudar! Eu vou te incentivar! Hahaha! Eu estou com muita fome! Muita fome! E aí, pirralhos? Tudo bem com vocês? Hahaha! Hahahaha! Jor... Jorginho? Ai, Jorginho, eu não tenho dinheiro pra nada hoje! É sério, eu não tenho dinheiro pra nada! Hahaha! Calma, Lili! Hoje o meu negócio é com Pedrinho! Hahaha! Ô, nerd! Hahaha! Ai, Jorginho, por favor! Por favor, Jorginho! Por favor, não faz nada! Eu também só tenho esse Doritos, Jorginho! Eu só tenho esse Doritos! Por favor, hoje, hoje, me dá um dia de trégua! Você sempre me maltrata! Sabe por que o meu nome é Jorginho, ou Mandraque? Por que você mandraca todo mundo? Sim! Eu mandraco as pessoas! Hahaha! E você não vai ser diferente! Vem aqui, garoto! Não, não! Por favor, por favor, Jorginho! Por favor, não, 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 não! Ai, galera, alguém me ajuda! Deixa um coraçãozinho vermelho aqui nos comentários pra me ajudar! Por favor! Ai, não, 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 Jorginho! Não, 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 não! Hahaha! Te prendi, garoto! Te prendi! Hahaha! Me solta! Me solta! Me tira daqui de dentro! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Hahaha! Você não sabe o que eu vou fazer dessa vez, garoto! Hahaha! Não, não, não! Hahaha! Eu vou te jogar na lixeira! Hahaha! Socorro! Hahaha! Hahaha! Agora você vai pro lixão, garoto! Hahaha! Deixa eu sair fora! Socorro! Socorro! Já tá! E aí There's a E aí E aí E aí Oh! E aí E aí Ai ai, vamos recolher mais uma lixeira Prontinho, agora vamos para outra lixeira Ai ai, terminando mais um dia de trabalho Ai, hoje foi fácil demais Agora só preciso deixar esses lixos aqui E prontinho, já posso ir para a missa da igreja Ai, deixa eu pegar essa caixa aqui Ai, nossa que caixa pesada Vou deixar aqui logo Ai, minha coluna Eu sou velha demais para isso Prontinho Mais um dia concluído Bora para casa Socorro Alguém me tira daqui Socorro Ai galera, eu já estou quase conseguindo sair dessa caixa Pera ai, deixa eu dar um pulo aqui Ai, ai, pronto Deixa eu ver se eu consigo sair dessa caixa Ai, tá difícil Tá difícil No 3, todo mundo me ajudando aqui pessoal Deixa um coraçãozinho vermelho aqui nos comentários para eu conseguir Ai, vamos nessa Vamos nessa 1, 2, 3 Galera, eu estou no meio do lixão Eu estou fedendo muito Olha, isso aqui é água de esgoto Ai, galera Aquele Aquele Jorginho Mandrake Ele me maltrata muito Vocês viram Eu preciso ir para casa Tomar um banho Vamos nessa Vamos nessa Filho 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 Filho, o que aconteceu? Ai, não mãe Não quero conversar Mãe Filho, o que aconteceu? O que foi? Por que você está chorando? Filho Mãe, eu não quero falar agora Mãe Eu estou muito triste Muito triste Ai, meu filho O que aconteceu? Implicaram com você na escola de novo Foi? Um pouco Deixa eu conversar um pouquinho com meu irmãozinho Para eu ficar feliz É claro, filho Pode falar com seu irmãozinho Oi Oi, meu irmãozinho Tudo bem com você? Aqui é o seu irmão mais velho Hoje eu fui muito maltratado Muito O Jorginho, o Mandrake Ele Me botou dentro da lata de lixo Ele me colocou dentro da lata de lixo Você acredita nisso? E Eu fiquei com muito medo Por favor Nasce logo Para a gente se divertir E para um cuidar do outro Por favor Ai, Pedrinho A minha barriga A minha barriga Eu acho que ainda nem vai nascer Vamos, Pedrinho Vamos correndo para o hospital Mãe, mãe Calma e espera Você está tendo contrações? Ai, está doendo muito Está doendo muito Vai nascer, Pedrinho Vai nascer Socorro Alguém tem um carro aí Para levar a gente para o hospital Socorro Ai, Pedrinho Vai nascer Vai nascer Eu preciso de um carro Olha, mãe Um táxi Ei, táxi Ei, táxi Ô, gentileza Leva a gente para o hospital É claro Só entra aí Tá bom, tá bom Ai, vamos nessa, mãe Mãe, eu estou com a senhora Eu estou com a senhora Ai, está doendo muito, filho Está doendo muito Algumas horas depois Ai, olha que coisa mais linda Que é o meu bebê Que é o meu bebê Ai, ele é muito lindo, galera Ele é muito lindo mesmo Ai, e já está na hora De ir para casa Vamos para casa, bebezinho Vamos para casa Pedrinho Filho, filho, você está aqui Oi, mãe Eu estou esperando O meu irmãozinho Cadê o meu irmãozinho Vem cá Conheceu o seu irmãozinho, filho Mãe Ele é lindo Ele é muito lindo, mãe Ai, eu estou tão feliz Que deu tempo E ele está saudável E deu tudo certo É isso mesmo, filho Agora vamos para casa Porque a mamãe está super cansada Ai, eu preciso descansar, filho Vamos, vamos para casa Vamos, vamos, vamos Galerinha Se vocês gostam de beber Já deixa um coraçãozinho azul Aqui nos comentários, tá bom? Ai, vamos para casa, mamãe Vamos, filho Alguns dias depois Ai, mãe, que dia lindo Um ótimo dia para fazer piquenique E brincar na pracinha Com o meu novo irmãozinho Ai, Pedrinho Hoje está sendo um dia incrível mesmo, né? Exatamente Exatamente Exatamente, mãe Deixa eu pegar o meu irmão um pouco no colo E para a gente brincar ali no parquinho de Crianças mais velhas e tal Por favor, mãe, deixa Eu prometo que eu vou cuidar dele Tá bom, mas toma cuidado com o seu irmão Você sabe que o seu irmão é recém-nascido Apesar dele ser um pouco fortão para a idade dele Você sabe que ele é muito frágil, né, Pedrinho? Tá bom, mãe Pode deixar, pode deixar Vem aqui, irmãozinho Vem aqui, irmãozinho Vem, irmãozinho Vem, irmãozinho Cuidado, tá, filho? Eu vou terminar aqui de guardar os brinquedos Tá bom, tá bom Vamos brincar, vamos brincar, irmãozinho Vamos brincar no parquinho Vamos, vamos, vamos Ai, esse brinquedo aqui é muito legal, tá vendo? É só a gente entrar e se escorregar Nossa, eu te amo tanto, meu irmão Eu tô tão feliz que você... Que você nasceu Você é meio forte, né? Você é meio pesado Por que será? Ai, tá muito bom ter um irmãozinho pra fazer companhia E aí, pivete? Eu conheço essa voz Jorginho O Mandrake Oi, oi, oi Jorginho O que você quer? A gente tá brincando de boa aqui Pelo jeito, nasceu outro nerd na sua família É, esse é o meu irmãozinho Ele é muito forte pra idade dele Mas a gente tá brincando aqui de boa Você pode deixar a gente tranquilo Eu nunca vou deixar você tranquilo Vem aqui, garoto Ai, eu preciso defender o meu irmão Eu preciso defender o meu irmão Irmãozinho, fica aqui, fica aqui, fica aqui Sentadinho aqui, fica sentadinho aqui Pronto, fica aí, irmãozinho Fica aí, fica aí Eu não vou deixar nada acontecer com você Ô, Jorginho Ô, Jorginho Vem atrás de mim O seu negócio é comigo Não com o meu irmãozinho Vem aqui, garoto Vem aqui, garoto Me solta, me solta, me solta Eu vou te jogar dentro da piscina Me solta, não faz isso Eu tô seco Vai tomar um banho Não me solta Agora você ficou ensopadinho, garoto Ai, alguém me ajuda Eu tô me afogando Eu tô me afogando, eu tô me afogando Socorro Me ajuda Socorro 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 Eu te jogo também Minha perna Você O que aconteceu Bebê fortão Eu tenho um irmão Bebê fortão Ai, que maneiro Ai, que maneiro Eu mal posso esperar pra você ir pra escola comigo Eu também, irmão Eu também Ai, que maneiro Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Ai, e quantos corações vermelhos O meu irmãozinho merece aqui nos comentários, hein Um beijo E até o próximo vídeo Tchau